Estou entediada! Vou tocar violão! O que é isso? O que é isso? O pêlo está quebrado! Cadê o Tio Dedocchi para consertá-lo? Tio Dedocchi, isso está quebrado! Por favor, conserte isso! Eu tenho de rato o negócio aqui! Eu também não consigo consertar isso! Vamos comprá-lo depois de terminar o quebra-cabeça! Muito bem! Deixe-me ajudá-los! Os bebês podem fazer isso! Está bom! Pronto! Nós conseguimos! Oh, meu Deus! Vamos comprá-lo! Podemos fazer isso depois de isso! Sim! Seja bem-vindo! Tem muitas coisas boas aqui! Brinquedos são um mais uns! Oi, Mashi! Vem aqui! Vem aqui! Vamos lá, baby! Vamos lá! Vamos lá! Seja bem-vindo! Tem muitas coisas boas! Escolha! O que é isso? Você não tem violão? Não consigo encontrar-los! Você tem um violão? Ah! Este violão? Violão? Deixa eu verificar o ar somente! Chegar, chegar... Acho que tinha um violão em algum lugar! Vou verificar aqui! Não! Este aqui! Oh! É isso? Oh! Aqui está! Achei! São 50 mil reais de dinheiro! Money, money! Isso é muito caro! Oh! Posso lhe dar 20 mil reais de desconto! Se você me cantar uma caçada, você pôde cantar! Johnny, Johnny! Johnny, Johnny! Sim, papai! Comendo açúcar! Sim, papai! Falando mentira! Sim, papai! Abre-se reto! Ha, ha, ha! Oh! Oh! Good! Very good! Muito bom! Eu darei pra você 30 mil reais de desconto! E apenas 20 mil reais! Apenas 20 mil reais! Aqui! Oh! Dinheiro! É isso mesmo! Ok! Você vai! Obrigado! Ah! É verdade! Se você comprar um, eu recebo um! Eu darei pra você 20 mil reais de desconto! Uau! Ah! Isso! Achei! Aceita este presente! Olha! Presente! Presente! Uau! Adeus! 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 Obrigado! Tchau! Até mais! Uau! Eu tenho tanta sorte de hoje! Vou abrir isso! Hein? Tchau! É tão alto quanto erro! Vejo o som! Uau! Tchau! Uau! Deixe eu cantar uma canção primeiro! Gato dos dedos! Daddy finger, daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? O quê? O quê? Eu posso ouvir uma boa canção! Tomou! Uau! Meu concerto! É ótimo! Eu vou cantar com ele! Tchau! Oh, meus amigos! Lá não vocês estavam cantando! Fantástico! Oh! Deixe eu entrar! Eu posso cantar também! Um, dois, três, quatro! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes I am, here she's on the nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes The wheels on the bus go round and round Round and round, round and round The wheels on the bus go round and round All through the town Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Mama shark Mama shark Tubarão Baba Tubarão Baba Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Vamos encontrar no momento da próxima vez! Tchau! Tchau!